Assista agora no APTV, Receita de Família. O APTV já está de volta e agora é hora de Receita de Família. O NutriChefe Luciano Almeida vai ensinar um mini burger fit. Gente, essa receita promete revolucionar a dieta, viu? Porque é saboroso, essa história de dieta não ter sabor, né? Muito ruim isso, né, Luciano? Tudo bem? Tudo bem também. Então, essa é a história de dieta, alimentação saudável. É ruim? Quebrou? Quebrou. Agora, a parte gourmet está vindo com tudo na nutrição, então está trazendo pratos saborosos, nutritivos e fáceis, né? É isso aí. Porque tem que ser assim, fácil, porque se a gente leva muito tempo na cozinha, também acaba perdendo algumas outras coisas de vida, né? Com certeza. É verdade. É isso aí. Então, essa receita é fácil, gostosa. E se eu fosse você, papel e caneta na mão, para anotar agora os ingredientes. Para o hambúrguer. Bom, e agora mão na massa, literalmente, né, Luciano? Sim, com certeza. Como é que a gente faz esse hambúrguer? Primeiro, vamos começar a misturar os secos, né? Então, vamos começar pela aveia. Aí eu posso colocar, não tem ordem certa, mas a quinoa, chia. Eu uso muito isso no café da manhã, quinoa, chia, no iogurte, é bom, né? É ótimo a chia, é ótimo. E o amaranto em flocos. Tá. Aí eu vou misturar. Então, isso daqui facilita bastante a hora que eu vou mexer na carne, porque isso daqui já vai estar tudo misturado. Entendi. Aí eu vou colocar agora os molhados, começando pela cebola. Bem raladinha. Bem raladinha no ralador. Tem que ser, né? Tem que ser ralada para ela dar o sabor na carne. Ai, Luciano, eu não tenho cebola ralada. O que eu posso colocar no lugar? Substitui por cenoura ralada, ela mais batidinha, que também vai dar consistência no meu hambúrguer. Entendi. É que a cebola, ela ajuda também a dar o sabor, o aroma, né? Olha, hambúrguer, sem cebola vai me desculpar, mas, né, não fica bacana. Então, você pode fazer essa substituição por cenoura, até por biomassa de banana verde. Ai, eu uso. É bom, né? Ela é ótima. Mas nunca fiz isso. Então, ela vai dar o quê? Mais fibras. Então, a sua flora intestinal vai agradecer bastante. Então, aqui, ó. Já misturei todos os ingredientes. Tá. E eu posso até colocar já os meus temperos, para facilitar. Então, aqui tá. A gente tá pondo qual aqui? Aqui são as ervas. Tá. E o sal do Himalaia. Tá. Se não tiver sal do Himalaia, não tem problema. Sal comum mesmo, né? E a pimenta do reino, né? Eu sempre gosto de um mix que tenha a pimenta rosa junto, porque ela é perfumadíssima, né? Eu vi aqui, ela dá um aroma. Ela dá um sabor delicioso, um perfume. Então, aqui, vou misturar a carne, sem medo de colocar a mão. Tirar da frente, né? Então, aqui eu vou misturar bem. Essa carne que eu tô utilizando é o patinho. Tá. Então, o patinho, ele é uma carne, quase nada de gordura. Entendi. Entre as fibras. Então, é uma carne muito boa, uma carne magra. É ideal pra fazer esse hambúrguer, né? Pra fazer o hambúrguer, sim. Porque ele é fit, né? A gente retirou a gordura. Depois de pronto, então, qual é o outro passo? Agora é só fazer os hambúrgueres. Faça os hambúrgueres. É muito fácil de fazer ele. Eu posso fazer com uma concha. Vou utilizar a concha mesmo pra ter a porção. Ou eu pego mesmo um punhado. E eu vou amassar bem pra ficar bem consistente. Tá. Tá, então eu vou fazer as bolinhas e vou apalpando. Então, pra ficar o formatinho do hambúrguer, não tem problema dele ficar todo torto. Não tem problema, que ele vai... É o charme. É. É o que dá o gourmet no prato. Depois de enrolar o hambúrguer, reserve e faça o confitado de abacaxi e tomate cereja, que parece ficar delicioso. Ele fica. Bom, né? Ele dá a parte agridoce no seu lanche, né? É isso aí. Anote os ingredientes dessa etapa. Para o confitado de tomate cereja com abacaxi, 200 gramas de tomate cereja, 240 gramas de abacaxi cortado em cubos, 30 gramas de azeitona fatiada sem caroço, 2 dentes de alho laminado, 1 colher de sopa de óleo de canola ou óleo de milho, 1 colher de sopa de mel, tomilho, cúrcuma e sal do Himalaya a gosto. Para os chips de peito de pirô, fatias de peito de pirulite e folhas de papel absorvente. Para a montagem, pão de hambúrguer integral, tomate, alface, rúcula, orégano e azeite a gosto. Anotou? É fácil, né? Sim. Coloca o óleo para aquecer. Isso, a gente colocou um pouquinho de óleo, vamos lá só para untar mesmo. Eu estou utilizando o óleo de canola. Certo. Mas pode ser óleo de milho. Então eu vou colocar o abacaxi. Esse abacaxi ele está bem maduro, entendeu? Então eu vou ter que refogar bem, eu posso colocar até um fogo alto. Luciano, ele tem que refogar até ficar reduzido, assim, douradinho? Isso, dourado. Como ele estava maduro, ele saiu bastante água. Reduziu, né? Ele reduziu e agora eu vou colocar o alho. Eu não coloco o alho antes porque senão ele vai queimar. É verdade. Ele tem que refogar bem. Eu vi que você mudou de fogo, no fogo mais alto para mais rápido. Coloquei um fogo mais rápido. E agora? Isso, agora que o alho já começou a refogar, eu vou colocar o tomate. O tomate eu tenho que deixar ele quase por último mesmo, porque ele desmancha com facilidade o tomate cereja. Cozinha rápido, né? Sim, então... Cortado ao meio, né? Ao meio, ao meio. Agora eu vou colocar a azeitona. Certo. Também eu já vou misturando. Agora eu vou misturar todos os ingredientes faltantes, né? Certo. Aí eu vou colocar o mel. Vou dar uma cristalizada nesse prato. Isso deve estar bom, hein? E aí eu já posso colocar os meus temperos, né? Que temperos são esses aqui? Esse daqui são tomilho, a cúrcuma e o sal do Himalaia, que aqui é só para dar um gostinho. Levemente agridoce, né? Isso. Levanta um cheirinho bom demais, olha. Nossa, gente, olha. É sensacional o cheiro. E aqui já está finalizado. Qual o próximo passo? O peito de pirô. Que esse aí, gente, eu vou só ensinar, não preciso nem fazer. Você pega o peito de peru, põe num prato, num refratário e... Isso. E você coloca o papel embaixo, o papel absorvente. E você vai levar no micro-ondas de 3 a 4 minutos, dependendo da potência desse seu micro-ondas. Na hora fica pronto o... O chips. Então daí ele vai ficar bem crocante. Olha só como é fácil. 4 minutinhos e está pronto o nosso chips de peito de peru. Crocante, gostoso. E também pra adiantar, o Luciano já fritou o hambúrguer. Que é interessante porque ele vai com pouquinho óleo e também pingando a água aos pouquinhos. Então agora é só a gente montar e degustar, né? Então vamos lá. Você pode colocar as folhas de alface e rúcula. Eu vou colocar a rodela de tomate. E eu vou temperar essa salada pra ela não ficar tão sem gosto. Então eu vou colocar um azeite. Aqui como ele vai estar frio, não vai estar tão quente, não tem problema de utilizar. Sabe por que eu faço isso em casa? Não sabia? Ai, gostei. Sabia que você faz também. Aí eu vou colocar... É a caminha pro hambúrguer. Entendi. Então eu vou colocar meu hambúrguer. Vou colocar o meu peito de peru em chips em cima. Que é gourmet, então é tudo colocado. Tudo arrumadinho. Tudo arrumadinho. Maravilhoso. E aqui vai o meu refogado. De abacaxi, tomatinho. Ai, tô com a boca cheia d'água já. E tá pronto o hambúrguer gourmet. E é esse que eu vou experimentar lindinho assim. Olha isso. Tá vendo aí em casa? Hum, essa receita tá no nosso site, aptv.com.br. Vou experimentar a carninha então, ok? Combinado? Hum. Hum. Menino. É bom? Meu Deus. Tá aprovado? Hum. Fala que é saudável, fala que tem quinoa, chia. Nossa, maravilhoso. Bem temperadinho. Nossa, que gostoso. Viu, Luciano? Parabéns. Super beijo. É isso aí. Receita de família fica por aqui, mas tem mais a PTV. Siga em frente aí, que eu vou ficar experimentando mais um pouquinho aqui. Olha isso. Hum. Hum. Ó. Bom, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.